show de bola e essa aqui é a rodovia que vai para alegre e a gente tá subindo para alto calçado agora procurar algumas coisas aí disseram das fazendas vamos ver se a gente acha alguma aqui Beleza? Então galera a gente passou ali pelo distrito de alto calçado vocês viram várias construções antigas ali casas antigas e agora a gente vai sentido ao extremo na divisa com alegre provavelmente aqui de São José do calçado e estamos em busca de cachoeiras porque somos doidos por cachoeiras loucos por cachoeira porque a cachoeira é legal e também fazenda antiga dizem que tem aqui vamos que vamos assim você me falou que você ele me falou de vocês escaparam de apiajar fazer o vídeo pegar passou o menininho com facão ali galera e a gai tá com medo dele aqui ele só foi arrancar umas árvores mas o menininho tava assim ó não gente a cara dele balançando facão assim olhando para a gai galera chegamos aqui na divisa de alegre com alegre com São José do Calçado beleza galera é bem a divisa e tem até uma fazenda aqui tá vendo ela fica em cima da divisa é bem a fazenda fazenda não né mas tem um esticador de café aqui ali uma usinazinha de café e boa voltaremos sentido ao centro entendeu vou sentido ao boa tarde tudo bem bom dia voltamos aqui em sentido São José do Calçado para ver se a gente acha e a fazenda pelo menos uma fazenda para mostrar para vocês aí beleza o extremo o extremo noroeste de São José do Calçado beleza tudo começou em 1936 com Sebastião e dona Silva isso é uma das fazendas antigas daqui galera a cachoeira cachoeira bonita e lá casinha antiga e o que da hora e e e e e alto calçado galera bacana essa vista não é sensacional cara bem bonito alto calçado hein alto calçado São José dos Calçados extremo noroeste agora a gente vai para o extremo sudeste da cidade a gente vai pegar aqui em sentido Rio de Janeiro divisa com Rio de Janeiro para fazer todas as divisas aqui do São José dos Calçados para vocês verem e aqui a ponte sobre o Rio do Rio Calçado vocês devem ter visto lá a senhorinha contando a história do nome da cidade e naquele vídeo lá de ontem do cemitério do da igreja e que um dos nomes é porque o padre usava aquelas sandálias franciscanas então era o São José com calçado então ficou São José do Calçado isso era uma das histórias a outra história que os pelegrinos que passavam por aqui usavam os chinelos e era calçado uma outra história pelo Rio Calçado e como padroeiro da cidade é São José então ficou São José do calçado do Rio Calçado entendeu e resumiram e esse aqui é o Rio Calçado que tá bem baixo devido ao calor tá bem quente entendeu quente 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 mas tem um riozinho ali embaixo tem o viagens do Roger tá vendo ó e parece até que tem uma cachoeira ali pra baixo e vamos lá dar uma olhada né não na verdade são só corredeiras que o Roger tá dando uma olhada lá ó são pequenas corredeiras aqui na entrada da cidade bacana né show de bola e é bem verde aqui então a água deve pode ser abundante por aqui show de bola e agora vamos lá dar uma voltadinha vamos vamos sentido Rio de Janeiro voltadinha não vamos sentido a divisa com Rio de Janeiro e Bom Jesus do Norte galera chegamos aqui em Arituba Airituba um distrito aqui de São José do calçado e a gente vai ver se acha uma cachoeira por aqui será que tem aqui e será que a gente vai conseguir uma cachoeira e um lugar para beber água que a gente tem dinheiro para comprar água e agora e a guide tá aqui ó morrendo de seca né guide mas vamos lá só alegoria ela tá disfarçando galera mentira então não tá só o quimba mas vamos que vamos né vamos liquidar a nossa desbravação aqui em São José do calçado aí a irituba a irituba segundo o Mr Roger lá atrás ó paramos aqui na galera na divisa que a gente achou que era com Rio mas não é é com Guaçuí é isso Roger sim pega uma ponta de Guaçuí ah então achei que ia ter uma ponte aqui você achou que era Rio de Janeiro mas é é Guaçuí e tá perto da divisa caralho ah então mas tá nessa parte escura parte escura aqui é Guaçuí aqui é Guaçuí não São José do calçado tá escrito aí aqui é São José do calçado ah entendeu a parte aqui é Guaçuí então a gente tá na parte clara sim a gente tá na parte clara do mapa galera não sei se dá para enxergar é isso aí então você tá em Guaçuí tem que voltar e mostrar onde que é essa divisa aqui ó onde é essa divisa será é aqui ó show a guide não aguentou o tranco tá ali muito calor aqui galera e ela não tá aguentando vai dar uma descansada ali enquanto isso a gente vai rodar mais um pouquinho né o Roger veio para frente sim só alegria não consigo voltamos para o centro vamos voltar para o centro novamente sentido centro para pegar o outro lado lá não conseguimos achar a fazenda ainda e nem a cachoeira tá difícil galera tá difícil depois desse almocinho vamos partir procurar outras coisas vocês acreditam que lá em alto calçado que a gente tava o povo não falou nada mas lá tem uma cachoeira que na verdade tá seca mas diz que tem uma cachoeira lá agora vamos em busca de outra aqui falaram que tem outra aqui para cima vamos tentar né tentar achar também a fazenda né sei lá hã tá vendo tudo olha lá ó e esse amiguinho nosso ó diz que vai começar a seguir lá o canal vai dá um alô para a galera show qual o seu nome? Davidson Show então vamos lá vou mostrar um conteúdo legal para o Davidson aí beleza? valeu Davidson valeu tchananããããããão vou teгрando meu Deus meu Deus meu Deus tem um homem aqui ó galera chegamos na fazenda Imperial fazendo o que da memória falei errado eu vi a emoção da guide aqui galera eu fiquei vocês viram como que é bonito bacana galera achamos a fazenda olha a entrada disso aqui é uma das fazendas que tem aqui São José do Calçado olha que bonito e tem um colono que mora aqui para cima que talvez ele vai abrir para a gente dar uma olhada mas hoje é fechado tá cheio de cadeado e tudo mas dá uma olhada que bacana a fazenda da memória o casarão bem conservado bem bonitinho e o tamanho daquela palmeira que infelizmente cortada alguma coisa assim o vento é bem bacana né e aqui é assim galera ela tá sendo preparada para ser aberto para visitação e tava qual o nome senhor ele tava até conversando com seu Elias aqui talvez até pousada o pessoal tá pensando em fazer aqui ela não foi aberta ainda porque tá dando uma manutenção no banheiro para ter um banheiro para porque vai receber a galera entendeu então vai acompanhando aí São José do Calçado esse vídeo a gente tá fazendo hoje é dia 3 do 11 de 2019 então dentro de uns seis meses ela vai tá abrindo aí para visitação é um lugar fantástico para você vir visitar cara impressionante você sabe não lembra quantos anos tem essa é de é da época da escravidão ela é 1880 tem cento e tantos mil oitocentos e oitenta galera época da escravidão ainda que graças a deus não existe mais show não é bem bonita não é quando isso for aberto para visitação vale a pena você vir aqui show então é isso aí galera vamos andar mais um pouquinho busca da cachoeira seu roberto então quer dizer que daqui seis meses o pessoal pode vir visitar aqui a gente vai botar um anúncio e isso aí vai fazer um botar umas fracas show de bola ele que administra aqui o os arredores aqui da fazenda a fazenda é linda fazenda memória memória ou fazenda da memória show venham visitar daqui uns seis meses e agora a gente vai em busca da cachoeira que diz que aqui o lado de bom Jesus do sentido bom Jesus do norte tem cachoeira saindo do centro de São José do Calçado show então vamos com a gente aí será que a gente vai conseguir uma cachoeira vai não vai e tem um negócio legal lá também uma usina uns negócios assim a gente vai dar uma olhada nisso aí também show de bola galera em busca de uma cachoeira a gente encontrou a tal da usina que os seguidores falaram para a gente aí não sei que tinha usina São José dá uma olhada que construção enorme uma construção antiga não sei de quando cara sensacional local infelizmente essa usina era para ser usada como usina de açúcar na na época se plantava muita cana de cana e na época de Juscelino e aí o que aconteceu perto da inauguração o dono morreu e aí não deram continuidade e nunca foi usada nunca foi inaugurada hoje é utilizado para o pessoal fazer um aquela brincadeira de paintball usina paintball alguma coisa assim vocês procurar aí vocês vão achar eles vêm aqui fazer final de semana a gente vai olhar um pouquinho isso aí show e vamos dar uma olhada aqui dentro galera como que é o as construções até até uma escada aqui dá para ver por cima vamos subir aqui para ver se se não tiver o que é bicho né ali ó ali tem uns negocinho ali ó deixa eu ver aqui em cima tem fogo deve vir uma galera aqui ó fazer coisa errada e aí 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 o bicho não tem e é ó tem os pneus ali ó uns carro tá vendo galera e aí a nossa que legal a construção teve uma árvore no meio dela a árvore deve ter nascido depois né é porque se foi em 1960 70 e que construção gigantesca né galera e aqui onde eles praticam paintball e aí E aí E aí E aí e aquele negócio casar minha lá de e como é que fala lá é de tinta bem bacana né e os carros tombado é para os caras se esconder atrás dos carros de pneus ali ó ó ó e que barato tem essa árvore querendo o espaço dela ela subiu no meio da parede ó ó e o tamanho dela o show de bola show de bola E aí bem criativo local na galera para você fazer uma brincadeirinha de pentebol né elas pegaram o espaço show de bola e o espaço show de bola e deve ser emocionante eu nunca brinquei disso mais e deve ser legal e eu tava mostrando galera ó E aí e aí tem mais um espaço para cá lá tudo aqui e é usado para o paintball E aí você se esconde e olha o tamanho dessa construção é uma pena não ter funcionado né deve e deveria ter gerado muito emprego na região naquela época é bem bacana bem bacana usina de São José aqui em São José do calçado bem bacana adorei a cidade e aí Gostaram galera Gostaram galera bacana não é bem legal agora o rapaz deu uma informação para a gente ali de que seguindo essa pista aqui uns 18 km para trás da usina a gente vai chegar em uma cachoeira e diz que é um ponto turístico aqui de São José do calçado o pessoal vai muito lá no final de semana vamos procurar com a gente fica ligadão aí então hein Segundo informações galera nós tínhamos que virar à esquerda ali perto da ponte de madeira a gente virou à esquerda e tá aqui não sei se a gente vai achar a cachoeira vai acompanhando aí porque na verdade aqui não tem muita montanha pra gente falar tá descendo uma corredeira e nem água né e nem água porque o rio ficou lá pra trás e a gente tá aqui não sei perdido ainda mas vamos em busca da cachoeira vamos achar porque nossa função é achar a cachoeira né amor e aí guide sua opinião sobre a cachoeira eu sou igual o senhor também eu tenho que ver pra aqui entendeu tô aqui esperando ver se realmente tem esse negócio aí porque eu tô cansado de já dar nesse calor então em busca da cachoeira perdida acompanha com a gente aí olha a galera nadando lá é que não chega lá agora olha por aqui mesmo tem algum lugar pra parar aqui Galera, pegamos aquela pista lá da usina Que vocês viram lá Usina São José Perto da estrada lá E aí entramos no sentido alegoria Quando tinha uma plaquinha de alegoria A gente virou pra esquerda Mantivemos a esquerda E aí o tiozinho falou Exato, o cara falou 18km Mas não é não, é uns 3 3 ou 4km Aí a pontinha de madeira Que é essa que a gente acabou de passar A pontinha de madeira E chegamos na cachoeira do China Bem bacana Ela continua E ela tem Uma boa caída ali pra trás Ali que a gente viu o pessoal nadando lá E a gente vai tentar chegar lá, não sei né Porque o carro tá ficando aqui A gente vai tentar ver se consegue enxergar Alguma coisa pra lá Parece que tem uma trilha aqui Que vai lá pra cachoeira Tá vendo E a gente vai seguir ela logo mais Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui Olha que bacana Aqui não é bem Uma cachoeira né É uma corredeira Sacou? É uma corredeira O pessoal fala que isso aqui é mata burro Opa Não matou eu não sou burro né Aham A gente vai ter uma perna Pra ir por lá A gente vai ter uma perna E a gás tá ali Oi gás E aqui eu tô E aqui eu tô debaixo da ponte galera Que bacana E ali está a guide E ali está o Roger Que já saiu vasculhando as pedras ali Aqui ó Na verdade a gente foi mais esperta que nós galera Ela veio aqui por cima Eu acho que eu vou ficar indo lá em pedra A nossa lady Né Marinaldo Ela é a Beijo Marinaldo É a lady da Família aí do Marinaldo Show Marinaldo Uma aguinha galera Tem muita pedra Tem rastinho Uma aguinha pra gente Refrescar A gente merece né meu Depois de um final de semana desse Sensacional Uma água 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 Gente vocês podem falar que eu sou nojenta Que eu sou isso aquilo outro Mas olha Me desculpe Eu não entro Em rio Não entro Dependendo do rio Eu até Tento ir e tal Mas olha Se tiver O chão cheio de pedra E mato Não conte comigo Que eu não piso Eu tenho maior Nossa senhora Gastura Não gosto Não gosto Olha lá Agora as pessoas Olha lá Olha o outro falando de cobra Aqui pode ter muita cobra d'água É então É por isso que eu não entro Por causa das cobras d'água Não é nada Tá Só alegria galera São José dos calçados São José do calçado Ai gente eu vou ter que ficar falando isso o vídeo inteiro Que é do é do é do calçado Não dos calçados pelo amor Show de bola Tem que aguentar essas duas crues E é mais uma vez agradecer aí o Luciano Luciano É nóis fio Obrigado Luciano Agora? Ah uma coisa Aquela boca Que o senhor que eu tô falando agora? Eu quero pedir aí as pessoas que são Que fazem aí cueca Não sei cueca ou sunga de praia Gente Pra patrocinar esses dois Porque eles não andam de cueca de sunga de praia Entendeu? Então por favor Alguém aí que tá assistindo esse vídeo Que tem a confecção aí de sunga de praia Faz favor de mandar pra eles Tá Porque olha Sunga de praia? Ah gente Ah É uma caçoeira Ah tudo faz É sunga pra molhar Tá bom gente? Aí será Tô afundando aqui Gente pode falar alguma coisa também? Você quer? Marinaldo Obrigado também Marinaldo Te amo Marinaldo Show de bola galera É isso aí Então gente Por favor Lembre-se Dá sunga de praia Desses dois Tá bom? Se alguém tiver aí pra doar Doa pra eles Tá? Galera Sensacional A Cachoeira do China Bem bacana E Com Este banho maravilhoso De água geladinha Estamos nos Nos despedindo aqui De São José dos Calçados Finalizamos De novo São José do Calçado Dos São José do Calçados São José do Calçado Isso Isso Até que fim Que aprenderam Até o final Show de bola galera Queremos agradecer Nossos seguidores Que deram várias dicas Pra gente Show Foi sensacional Final de semana Fantástico Fantástico Obrigado mesmo Obrigado mesmo Por vocês estarem aí Com a gente Cara Vocês são muito Importante pra gente Aqui Nossa Que sobrança Coisa tanto Na minha cara Roger Eu quero mandar Um abraço Pra esses seguidores Aqui Eles sempre estão Com a gente Dando dica O Joshua Que é o JMT A Grazi Que nos ajudou Muito Lá em Em Bom Jesus E a Pia K E a Edna Também Edna Nolasco Que deu várias dicas Sobre São José do Calçado Aqui E a Cris Que sempre está com a gente Todo dia Toda vez que a gente Está viajando Ela está lá A Nanda A Nanda Também Beijo pra Nanda O Dimas Dimas Para de reclamar Você está reclamando demais E O Luciano E o Luciano Matete Também Com a esposa dele Com a esposa dele A Luzine Luziane Eu falo no Zinete Mas não é Luzine É o Luciano Tá bom Beijo pra vocês Obrigada por você ficar com a gente E Eu quero falar com o meu amigo Aqui Marinaldo Ah é Nossa Marinaldo é tudo Marinaldo Ó Pra você Sua diva Show Beijo pra sua esposa Pra sua família toda Viu Obrigada E também O DJ Ramiro Lá Ramiro Show Ele quer dar uma foto No seu Celta O Celta Preto Só alegria É o Saci Vai de Saci Show de bola galera Muito obrigado aí Por todos aí E a todos que segue a gente aí Acompanham com a minha gente Esse projeto sensacional 49ª cidade Finalizada agora Vamos pra 50ª Show Até o próximo vídeo Beijo E eu continuo solteiro Quase saí casado De apiar cá E bom sucesso Mas Que morena linda Tchau